E aí, pessoas, tranquilo? Olha só que notícia um tanto bizarra que eu acho. Rodrigo Maia agora chamando o próprio partido DEM de extrema direita. Isso porque, no início, quando começou a costurar a questão da eleição para a sucessão da mesa diretora, ou seja, para a presidência da Câmara, o Maia, então, claro, lançou o Baleia Rossi. E parte do DEM, que é do Botafogo, o vulgo Rodrigo Maia, parte do DEM, em peso, estava inclinado a votar, ou seja, eleger Baleia Rossi para a presidência sucedendo, então, Rodrigo Maia. Depois de negociações, conversas, é bom destacar, pessoal, negociações, mas o toma-lá-da-cá, como a mídia gosta de falar, a oposição, dá a entender que o Bolsonaro comprou os parlamentares do DEM e outro partido para, então, votar no Arthur Lira. E não é verdade. Que existiu a negociação? Existiu. E sempre existiu. Qual a diferença da negociação de hoje para anteriores? Isso aqui é a negociação de anteriores, ou seja, anterior ao governo Bolsonaro, a negociação envolvia money, além dos cargos. O que é natural, apesar de imoral, imoral, porém legal, eu falo na questão da lei, é a barganha por, digamos, cargos. Tipo assim, eu sou um deputado do DEM, certo? E alguém do governo, não o próprio Bolsonaro, mas alguém do governo, alguém que tem poder de alguma coisa, fala assim, Ó, Hélio, nós precisamos de que você vote em fulano. Eu te dou um cargo melhor, uma secretaria, um ministério. Você entende de saúde? Você é um cara bom de saúde, entende? Na área de saúde. Então, nós podemos colocar você num departamento, num ministério da saúde. Se você votar conosco, eu voto, eu dou um jeito para você trabalhar lá. Isso pode ser imoral, mas não é ilegal. Isso nos outros governos acontecia, isso e mais um tim-tim. Não, eu quero um cargo lá, só que eu quero uma verbinha, né? Um mensalinho. É isso que acontece. Só que a mídia coloca como se o Bolsonaro fizesse o Toma Lá da Cá antigo de money, certo? Porque o Toma Lá da Cá existiu e, infelizmente, infelizmente, sempre vai existir. A única diferença vai ser em quem você vai colocar lá para deputado, para senador e para presidente. Porque se você escolher uma outra pessoa aí, para suceder em 2022, principalmente para presidente, colocar um Haddad da vida, certamente vai votar esse mesmo esquema do Toma Lá da Cá com dinheiro. Mas, voltando à questão do Rodrigo Maia, o que me chamou a atenção foi o Rodrigo Maia, depois de perder apoio dentro do seu próprio partido, ou seja, do DEM, saiu ameaçando que vai deixar o DEM. Parece que a informação procede. Olha só essa informação aqui na revista OERTE. Maia mira a artilharia para o DEM, extrema-direita. Olha só o que diz o Botafogo. Em entrevista, o ex-presidente da Câmara do Deputado também atacou o cacique da legenda e o governo Bolsonaro. Para variar, isso aí é praxe, atacar o governo Bolsonaro. Lembrando que o senhor Rodrigo Maia, quando estava na presidência, ou então quando ele estava candidatando a presidente, ele chupava as bolas do Bolsonaro. Depois que ele se tomou no presidente, ele começou a querer ter uma certa neutralidade, travando as pautas, fingindo, dando de bobo, travando as pautas, mas fingindo que ele não estava travando. Era isso que ele fazia. Depois que ele viu que foi chutado o DEM, de fato, ele mostrou as garras do que ele é. Ele é um traidor. Eu fico pensando, que moral tem o cara sujo, acusado de ser ladrão, tendo como codinom de Botafogo na planilha da Odebrecht, eleito, com menos de 76 mil votos do povo fluminense, ser presidente da Câmara dos Deputados e travar, travar o Brasil durante esse tempo todo que ele ocupou a presidência. Que foi isso que o Rodrigo Maia fez. Travou. A unca pauta que saiu, mesmo com muita pressão, naquele tempo a base do governo era maior, a mais unida, inclusive, do PSL, então era a base do governo, a única reforma que saiu de importância foi a reforma da Previdência. Mesmo assim, ele não saiu de acordo com o que deveria ser. Certo? Mas, voltando aqui à questão, segue aqui a matéria. O deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, criticou o próprio partido e o presidente nacional da legenda. Segundo ele, a sigla se tornou, olha só, abre asas, extrema direita. E o cacique dela, Antônio Carlos Magalhães Neto, a CM Neto. Se eu me engano, o Antônio Carlos Magalhães Neto, ele é o prefeito, lá do... de Salvador, ou... é assim, acho que é prefeito. E é um sem caráter, olha só, Antônio Carlos Magalhães Neto, é um sem caráter, afirma Maia, que demorou para perceber a traição na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O DEM optou pela neutralidade. Em síntese, deu a cada parlamentar filiado a possibilidade de votar em quem quiser. Dessa forma, o candidato Baleia Ross, do MDB de São Paulo, perdeu musculatura e, consequência, o comando da casa. Você vê que o Rodrigo Magalhães ficou, assim, bastante... é... digamos, bastante... melindroso, bastante magoado. Mas o que me chama a atenção, e talvez vai ser o tema desse vídeo aqui, o título, DEM a extrema direita. Olha só que merda. Isso, pessoal, faz com que confunde a mente dos cidadãos comuns. quando eu falo comuns, eu falo da bolha, tá? Não que eu sou especial, não sou comum, é porque eu estou aqui na bolha. Então, falo da bolha. Por que eu estou falando isso aí? Porque quem se lembra, sabe, que há tempos atrás, antes de surgir essa onda Bolsonaro que veio empurrada pelas ideias de Olavo de Carvalho, que cresceu essa onda, toda a maioria das pessoas, inclusive esse que vos fala, acreditava que, por exemplo, o PSDB era de direita, era um... de direita capitalista mal votado. E por isso, nós deveríamos votar em partidos mais amenos. Por exemplo, eu deveria votar no PT, no Lula, que era o defensor dos fracos e dos oprimidos. E aí volta a tona de novo, quando o Rodrigo Maia, a meu ver, tá? Rodrigo Maia fala que o DEM é extrema-direita, ele está querendo jogar ali confusão na mente das pessoas, dos incantos, dos ingênuos e das pessoas, claro, fora da bolha. Mas mais que isso, mostra, na verdade, demonstra, aqui o Botafogo, a sua profunda mágoa por ter perdido o poder. Porque esse desejo dos políticos, no caso do Rodrigo Maia, de se manter como presidente da Câmara, do deputado, não é porque ele quer o melhor para o Brasil, cara, não é isso. Nós sabemos disso. Acredito que nós todos estamos carecas de saber disso. Porque o presidente da Câmara, por exemplo, ele tem várias mordomias, ele tem vários cargos, por exemplo, o Lira já começou a fazer um limpo aí em vários apaniguados do Maia. Se não me engano, aí circula a informação, não sei se é verdade, essa informação tinha aproximadamente 500 pessoas apaniguadas. Então você vê o poder que tem na mão de um presidente, além do presidente da Câmara, ele ser o responsável por pautar colocar em pautas projetos, PLs, de importância ou não do Brasil, da nação, do governo. Só que fora isso aí, tem as regalias de ter uma casa separada, uma mansão, todos os mimos, geladeira farta, sobremesa, segurança, andar com avião da FAB, tudo às custas de dinheiro público fora a grana que eles recebem e desse dinheiro não gastam em nada porque eles mamam tudo. Só que mesmo ele, Rodrigo Maia, não sendo mais presidente da Câmara do Deputado, ele continua recebendo nosso dinheiro, mamando nas tetas, recebendo um bom salário simplesmente para atacar o governo, Bolsonaro, atacar os filhos do presidente Bolsonaro e agora atacar o próprio partido, o qual ele, desde muito tempo, faz parte. Isso mostra o caráter de uma pessoa. A pessoa cuspi no prato que comeu. Porque ele não teve esse garoto mimado, que é o Rodrigo Maia, o Botafogo da Odebrecht, ele não teve seus caprichos atendidos e o garoto e o garoto mimado que não sabe ouviu não, agora está full pistola, diz que vai deixar o partido e agora que o presidente do partido DEM, o ACM Neto, é um sem caráter e, portanto, ele vai deixar o partido porque ele foi traído. pessoal, cá entre nós, com toda sinceridade, você acha mesmo que o Rodrigo Maia está assim, é, magoado porque ele deixou a presidência aí do, da Câmara e não pode mais ajudar o Brasil? Ajudar o Brasil? Ou é porque ele perdeu a mamata, por exemplo, andar de avião, tá, Fábio? E agora ele vai ter que encarar o avião de carreira, ou seja, avião comercial, encontrar pessoas normais e ser recepcionado calorosamente da forma que ele merece. Eu fico, claro, nessa segunda opção. E você?